no chamado meio ambiente urbano as praças públicas são bens de uso comum contribuindo para o embelezamento das cidades auxiliando sobremaneira na melhoria das condições sanitárias e higiênicas dos núcleos urbanos e promovendo o intercâmbio social e cultural uma praça de um determinado bairro da cidade de Fortaleza foi contemplada com uma obra de melhoria a praça tem forma retangular que mede 80 metros na frente e 40 metros nas laterais em termos de organização e segurança da obra decidiu-se demarcar na praça uma região no formato de uma circunferência que pode ser representada pela equação x ao quadrado mais y ao quadrado menos 80x menos 40y mais 1900 tudo isso igual a zero considerando a praça perfeitamente plana então o número aproximado em porcentagem da área da região delimitada pela circunferência é aí você tem os itens foi dado que pi deve ser usado como 3,14 eu sou o professor Demóclis Rocha e vamos partir agora para uma resolução se você apoia esta iniciativa deixe o seu like se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações vamos lá vamos começar pela parte mais fácil foi dito que a praça tem forma retangular que mede 80 metros na frente e 40 metros nas laterais então muito naturalmente a gente pode calcular a área dessa praça vamos representar essa área por A a gente tem 80 metros na frente e a gente tem 40 metros nas laterais 80 vezes 40 é muito fácil 8 vezes 4 é 32 e eu coloco aqueles dois zerinhos ali né então a área da praça é de 3200 metros quadrados professor difícil é a área dessa região circular né bom vamos lá não vai ser tão ruim assim não foi dito que na praça né tem ali uma região circular cuja circunferência pode ser dada por essa equação aqui vamos fazer uma análise a gente sabe que a equação reduzida de uma circunferência pode ser representada assim a gente tem aqui x menos a abcissa do centro tudo isso ao quadrado mais y menos a ordenada do centro isso tudo ao quadrado e isso tudo igual ao quadrado da medida do raio essa equação de uma circunferência na forma reduzida mas a gente pode expandir essa equação fazendo o seguinte aqui eu desenvolvi essa potência aqui eu desenvolvi essa potência aqui e aqui eu trouxe o r ao quadrado para o lado esquerdo da igualdade com menos r ao quadrado então tudo isso ficou igual a zero agora eu vou reorganizar esses termos que aparecem aqui do lado esquerdo da igualdade veja só eu juntei aqui eu juntei aqui o x ao quadrado com y ao quadrado aqui no começo eu trouxe o menos 2ax para cá eu trouxe o menos 2by para cá e o que sobrou o a ao quadrado mais o b ao quadrado menos o r ao quadrado eu trouxe bem para cá beleza pronto professor por que você fez isso porque essa equação aqui está seguindo esse padrão eu vou colocar essa equação aqui embaixo para a gente poder comparar melhor pronto agora veja bem menos 2a deve ser igual a menos 80 concorda isso significa para a gente que o valor de a é 40 por que professor porque menos 2 vezes 40 resulta em menos 80 que a gente tem aqui e o que mais a gente tem veja só bem aqui eu tenho menos 2b acompanhando y quem acompanha o y aqui é menos 40 isso nos permite concluir com muita tranquilidade que o valor de b é 20 porque menos 2 vezes 20 é igual a menos 40 muito tranquilo concorda comigo agora veja só essa parte toda aqui a ao quadrado mais b ao quadrado menos r ao quadrado vai ser igual a 1900 daqui a gente vai determinar o raio da circunferência consequentemente a gente vai calcular a área do círculo correspondente e aí a gente vai ver qual é a porcentagem que essa área corresponde da área da praça tá veja bem o a vale 40 a gente tem aqui ao quadrado 40 ao quadrado é 1600 aqui está mais aqui nós temos b ao quadrado o b vale 20 20 ao quadrado é 400 ótimo a gente ainda tem um menos r ao quadrado aqui e como a gente viu essa expressão deve ser igual a 1900 aqui está ótimo aqui está ótimo agora veja bem 1600 mais 400 resulta em 2000 veja bem a gente tem aqui 2000 tudo isso menos r ao quadrado nos fornecendo 1900 isso significa que o r ao quadrado deve ser 100 beleza r ao quadrado é igual a 100 por quê porque 2000 menos 100 é igual a 1900 então o r ao quadrado vale 100 professor então a medida do raio é de 10 metros perfeito porém lembre-se que para calcular a área de um círculo vamos colocar aqui a área de um círculo a fórmula é pi vezes o quadrado da medida do raio então eu nem preciso tirar a raiz quadrada aqui não já sei que o raio ao quadrado vale 100 o pi ele pediu para a gente usar com 3,14 então vou ficar com 3,14 vezes qual é o quadrado do raio é 100 3,14 vezes 100 é muito fácil para multiplicar por 100 a gente desloca a vírgula duas casas para direita quando chega no final aqui a gente nem precisa mais colocar a vírgula então ficamos com 314 qual é a unidade por porcentagem metros quadrados eu estou assumindo que a gente está trabalhando com metros aqui por causa do contexto beleza agora só o que nos resta fazer é comparar né a gente vai comparar e esse valor com esse aqui para determinar qual é a porcentagem da área do círculo em relação à área total isso é muito fácil basta dividir 314 por 3200 pegar o resultado e multiplicar por 100 eu vou fazer isso aqui no cantinho dividindo 314 por 3200 a gente encontra aproximadamente 0,09 81 deixa eu afastar isso tudo aqui assim está melhor para que a gente possa escrever na forma de porcentagem eu posso simplesmente multiplicar por 100 fazendo isso a vírgula desloca-se duas casas para direita e eu fico com 9,81 os zeros à esquerda eu posso desconsiderar então 9,81 por cento a gente pode dizer que a área do círculo em relação à área da praça ocupa ali 9,81 por cento aproximadamente o item correto é o item b de bola este vídeo foi feito de coração para te ajudar se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta deixe um comentário com uma carinha sorrindo compartilhe o vídeo se você pensou em uma maneira mais rápida ou mais fácil de resolver esse problema por favor deixe um comentário explicando o seu raciocínio eu vou gostar de ver para aulas particulares de matemática comigo professor Demócolis Rocha em Fortaleza o telefone é 987 26 5376 a gente fica por aqui um abraço e até a próxima tchau Música 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 Música